Alô! Dê a conta, eu conta que o corpo. Ai, não, eu não gosto mais porque eu quero ter compas rosas de boto a navegar a 3C em uma mega permissão. Não, eu não alcançarei no Festival Center, mas... Porque a mamãe, eu não me vou participar. Não me escapa como está dentro, mas vai com o teu prêmio. Correta. Ai, sim, né? Não, mas eu vou... Não, eu vou para o Acme, sim. Eu vou para o Acme, por três dias. Eu vou para o Acme, eu vou para o Acme, aqui, estamos a me Traditional, eu vou para o Acme, e aí? Não pode sair, olha a minha rede, até o Acme, eu vou para o Acme, não." Ih, eu vou para o Acme. Porque você está com o Acme? Ok. Porque eu já disse, não, eu vou para o Acme. Ok. E aí, eu vou para o Acme, porque eu estou com um inco... E aí, eu vou para o Acme. E aí!